68%? Sim. Já tá bem melhor, acho que com o buff lá, você deve ir pra 90? Mais 400, você deve se bobear até 100, né? É que eu teria que pegar um... Se eu pegar esse mesmo staff aqui mesmo, vai. Abre no mão. Eu pego esse mesmo staff com um pouquinho mais de mastery. Cara, eu gostei muito desse transmog que eu tô usando de Stormsong, mano. E eu tô com a montaria de... Eu sou puramente Stormsong. É sério? Você pegou o transmog? Não, eu não peguei. Eu fiz um que é igualzinho. Que na verdade é mais parecido com o pessoal de Stormsong do nosso time, os verdinhos. Depois você olha aqui. Sim, eu tô vendo. Já dei inspect já. Que eu vou puxar aqui. Os mesmos que você pegou. Não, isso. Os mesmos. Os cinco. Isso. Exatamente. Vou usar isso aqui já, porque eu não sei o... Ah... Esse negócio que você usa já, ele stun também, é isso? É, freeze. Não, não, não. Ele dá freeze e punta. Não é stun, não. Não é stun. Não é stun, não. Não é stun. Não, não. Não... Para de bater. Eu tiro o meu Entrei Para o próximo eu vou ter Para de me puxar Porra mano É freehold que puxa Nossa Alguém tomou um teco ali Eu vi Alguém tem stun Nessa galera aí Obrigado Que eu acho que eu morro Raio laser Mano não cai nessa não Tentando agrar muito Por causa do bursting Não sei quem está puxando Segura um pouquinho Pode ir No começo ele não dá dano não Você fica tentando acompanhar os odds com o boss Ajuda Para os melee sim Para mim não Porque eu sou melhor que o melee Nossa meu Ele veio mais rápido Porque não demorou Demorou um pouquinho Você tem Não Então vou fazer um healer mesmo Você não demorou um pouquinho Aparecer meu Não Rápido do começo Não demora mesmo Ah se vocês forem fazendo isso aí Eu faço esse bicho ali Eu posso resetar esse bicho já já Ah não tem um cartão aqui Nossa esse Hulk meu Nossa ele droppou Cadê a bomba? Ali Ah foi ele Não Ok Esses bichos tem esses caras que tem que bater no boss Só vai ter mais uma bomba A outra não vai dar não Ué Nossa ele Nossa meu Ele achou que ia dar o fake né Pede pra eles bater no boss Por favor Ah não Nossa tem um bicho bater em mim Isso Bate no boss ali Cadê a bomba ali? A bomba apareceu do outro lado da sala Isso é muito triste Isso é muito chato Não Quando você é healer Você não pode andar direto Se curar é chato Você tem um link Sou meio de aloca Aloca Abraço Feita a resenha É mas assim O primeiro boss Com todo respeito Não precisa de healer O segundo boss Não precisa de healer O terceiro boss O terceiro boss precisa Quer dizer É O terceiro boss precisa Mas o último boss não precisa É uma DG super fazível Sem healer O que é triste Não teve um cara fazendo Lá no Mythic de hoje DG sem healer mesmo? Sim Teve Um grupo lá fazendo Não deu muito certo Mas desiste sim Nossa Não Mas aqui não precisa nem Não precisa nem de nego que se cura Vai lá pra frente Leva esses bichos lá pra frente Eu sei Eu sei Mas a gente não vai mudar O fato De Vai Ó Nossa Minha boost Tá durando menos Durando menos? Ele deu menos Naquela escala Ele dava Ele dava 3 stick Ele deu 2 Eu não sei Deixa eu ver Um Dois Três Três Três? Sim Que é o último tick Vai ali ó Vai ali Vai ali pra frente Ele tá onde você sebe de novo Ele vai vir aí Nossa Tem um pill Black Eu tiro o curse Vai Eu tenho Que tinha Legal Você chegou depois Boa Cara Esqueci desse fato Que você é uma tartaruga Nossa Você atirou Ah Peraí Eles tomaram um tiro Não Não Eles tomaram um frouxo Não Ah Tá Pelo menos Aqui não pareceu Que tomaram Não Por que eu consegui não montar? É Idiotíssimo Ah o tick do bucho Claro Foi mal Já Toma no cu Morreu Entrei Nossa Na verdade Meu buff Trampo Mata aquele Isso Cara Para de bater Na Melistine Ah Foi mal Saiu um pouquinho Do Deu Terromper Sabol Shake Sabol Shake Silatio É Que tá mirando Nos 0% de HP É Mais Porque o Molten Slug Tava vindo em mim E o outro também Hum Esses bichos vão apanhar Mamãe Olha B nobody Também Inspir Vamos Toma Sai Às vezes. Caraca, não. Moço, belo blink. Não vai no boss? Moço, você vai no boss. É, tem que matar esses bichões antes do boss, né? Hum. Por causa do Buster, hein? Ô, mulher! Ô, mulher! Tem de onde? Vem cá! Imune! Imune ou IV? Está, imune está. Ah, imune está. Posso? Deve. Ah, vai, vai, vai. Tô conseguindo beber já. Quando ele começa a beber, já pode... Só tanca o boss, né? Que eu tô tancando, no caso. Um taunt já basta, já. O taunt já segura, assim, que é uma maravilha. Você vai ver depois. Cara, eu dei taunt de início e acabou os 3 segundos vivendo em você. Eu não posso fazer nada, até aí? Pode, bate mais. Que que é? Aham. Ó, por exemplo, esses garotinhos. Deus abençoe o Frost Nova. Que puta merda. Você prefere esse cara ou o cara do canhão? Entre os dois. O cara do canhão. Ó, o canhão vai dropar, hein? Ela voltou. Não, o Zardes voltou. Tem link? Eu entro no link se quiser. Pera aí. Você tem o main hands? Alguma coisinha? Tem bolha ainda. Caraca, ela foi pra lá. Eu vou matar o Zardes, querido. Realmente tomei gunshot. Gunshot, 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 gunshot. Wipe. Wipe, mais fácil, mais fácil. A gente tava sem menos um. Ela não apareceu no meio. Ela apareceu depois, tá ligado? Ela apareceu depois, tá ligado? Ela apareceu depois e ainda tá tipo numa posição meio ruim. Ops. Opa. Tem um. Tem um. Opa. Tem um. 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 Não. O problema ali foi. Não foi o. É que os negros não mataram o canoneer primeiro. Eu só tava mirando nos outros do jogo lá. Se eu tenho que matar o canoneer primeiro porque daí ela volta. Porque senão a gente tem dois sets de add e ela voltou depois. Caraca. Esse enganamento foi assim que te deu? É o cachorro. Igual cachorro. Não. Só que os negros não. Só que os negros não. Dei um. Negócio. Hum. Um. 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 Vai indo pra Lapatanjo Vai indo pra frente Agora a cara voltou Ah, eles chegaram Que bom Deixa eu só comer Essa food aqui, que eu nem sei que food Essa que anda no Master Eu tenho food de Maestria, você quer? Não, quero sim Chega aqui Chega lá no bosque Hum, tranquilo Hum, dá depois o bosque Não, tranquilo Ou seja, a gente já perdeu tempo Tem hero, você vai usar hero cada um Hum, sim Só chegando lá, já rebupa também É, eu tô esperando Vai dar hero no bosque ou no set? No bosque É com... É com tempo, não é com porcentagem Ótimo, valeu Tá tudo mulei? Pode já Só dá focus nela e vai Segura aí tanto no inicio, dona, que eu vou ver se eu guardo aqui pra me ajudar Tá Tá E os guerreiros? É o Blade Swarm? Sim Bem vindo ao mundo do tanque, né? Toda expansão aí O nego tá aí já Ai, mentir não Nossa, comeu todo meu... Caralho Que? É... Não tinha connação ..." 참c... Suicida!" É... Ah... Depois desse canhão aí eu, vou... Ah, deixa aqui Esse cara já vai morrer, vai Ops Cadê o canhão? Que susto Uma parada que eu não gosto muito, é que tipo, ela fez alguma animação, coisa do tipo, aí perde e foca os targets Sim, quando ela vai pra lá, tá vendo? É É, eu não gosto assim também Cadê o canhão, é mágico ou físico? Qual é esse que vai caivar? É Normalmente é mágico Ó, não vai não Quer testar uma parada? Não, né? Não Spellwars, eu vamo? Não, é bop mesmo Dá pra testar o... O truque Meu corpo, tu continuava batendo, socorro Não, não, não Isso não, o menu DPS não baixa não É, é mais porque eu tô usando os... Não, 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 é só pra saber se funcionou Ah, eu já descubro isso aqui já já, se quiser É só você ver no jornal da reda É, o jornal ele já fala Esconde Que isso, hein? Parece aquele filme daqueles heróis, pica, que vão passando na bala e não morrem, sabe? É o... Não, não fui eu não Ah, foi o outro cara? Foi Ah, que bom Não, eu quis usar o bop aqui não Não, eu tô falando que bom por não falar tão bem de uso assim Aguero gigante Ok Sim, 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 eu já vi O duro é que as bananas estão sumindo, isso me incomoda Não, elas estão sumindo, tá de boa Não, elas some, mas elas não some de verdade Elas some a imagem, mas ela não some de lá Ah, tá entendendo Isso é chato Ah, tu tem um tremor totem, não tem, oh, Hakuna? Sim Tremor totem, tira a fear, assim, 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 assim Tá aqui na barra, na verdade Então, puxei Cancelei o mist Só que eu não sei se é de todos, mas... Tu tira esse daí? Eu não vou dar raio de nele, não Não, não Ok Ele mirou em você ou em mim? Não, eu acho que o tremor totem é tirar a fear Não, 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 eu tô falando se ele mirou em você Porque vocês falam que eles miram em alguém Ah, eu tava só procurando um negócio aqui, por isso que eu não usei Ah, o tremor totem tem que tá no chão antes do fear, certo? Não, sim, 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 antes do fear, é que eu não usei mesmo Eu não usei, por isso que é isso Maravilhoso, mano Maravilhoso Boa Por que esse crushing ring eu não consigo dar loss Mas e aí? Olha lá Não, é na frente dele, só É em mim, é em mim Então, é em você, é sempre no tanque É, é em mim Porque não... é, exato Ah, então tá, porque se fosse em mim e não desse pra eu desviar Aí, tipo, se ele mirou em mim, morri É, agora eu tenho que posicionar ele direito na hora Esse ring da merda, ele tá tão pertinho Olha lá, a banana sumiu do chão e tá aqui Tem como você puxar e trazer pra cá? É, seria bem bom Aqui dá pra dar loss Não, não, tranquilo Tranquilo, tranquilo É que eu... a minha intenção era... Tirou Tirou? Tem morto? Tirou, tirou Eu usei e tirou Ih, eu te... Não, sai da frente, sai da frente Eu serei nele errado É, então Isso não rola Porque isso aí é hit Isso aí me mata Eu tava com Ice Armor O Ice BR aí morrendo outra vez Esse Ice Armor é armadura mesmo, cada um? Ou é Absorve? Absorve É que eu posso colocar o talento de colocar mais Tipo, 200% a mais Que aí me dá Armor e absorve mais É o que eu ia fazer pra... Pra... Freehold Tá de boa, tá de boa, tá de boa Suave Suave, mano Vira em mim Impossível, eu tô de jaza batendo com o diabo De graça não vira em mim Bate mais aí Não, preciso do Serafim, não é possível Pô, isso eu dar me direct pro Hunter, pelo menos pro Guerreiro É É cara, é possível O cara arregaçando e não em mim, não em mim, não em mim, não E é isso que você queria medir? Exatamente Olha lá, as bananas sumiram aqui Olha lá, as bananas sumiram aqui, olha Só que aqui tem... O Rogue faz isso, o Rogue faz isso, não faz? O Rogue não, o Rogue é sorrateiro É sorrateiro, hein? Eu tô te apunhalando que nem desgraçado, mas não sou eu não Fica tranquilo aí É tipo, você ir pular e falar, gente, não sei quem foi Mas como a gente... não sei, não fui eu? Na hora que o bicho viu, você falou, não fui, não sei não Só usa... você tem Ardent Defender, você já usa Ardent Defender e combate o bom Já tá... já tá... Por favor Eu vou ter que dar bop pra tirar esse corno, esse guerreiro É que tá tudo em mim, tá? O guerreiro não fez... Foi uma guerreira pagou, então Ele tomou chute, chute aleatório Porque não sei se você viu o DT ali Tem um, né, que é bacana Agora o Paladino aqui, né? Não tem Agro ali Mesma coisa, metade, metade, pá Metade, puxa o bar sem querer É Mesma coisa? Ah, quiser, aquela sem querer até que foi Foi bonita, foi bonita A charge? Vai dar 3, né? Ander, por que você não botou uma porra de pé na barra de graça? Ah, aí é uma boa pergunta, hein? Não, na barra... Barra tá, numa área... Vai, vai, puxa o boss, vai, puxa o boss e reseta, vai Pode puxar o boss, pode puxar o boss O boss e reseta, isso, o boss e reseta, vai, vai Só pra que eu possa ter... Só pra ir mais rápido, vai Oh, shit Eu não sei se aqui vai... Vem pra cá, vem pra cá Deixa eu topar você primeiro Ai Não vai pegar a minha Defenda, 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 voltou Vou precisar matar esse jogo aqui Você despele, tio Ah, não... Eu ia dar Blizzard depois, ó, esse bloco Cara, se ele trazer aqui pra trás, eu consigo bater nessa barreira? A gente consegue, só que o Thunder está dispelando Dá preferência pra dispelar... Não, eu sei, mas dá a preferência pra dispelar primeiro Mas se eu dispelar, eu não me curo Como é que eu faço? Prefiro que você dê dispel Tá, ok Não, peraí, se você não dispelasse, eu sou por anos fundido É porque é o CD, né? Tá, mas assim, você for um... Você soltou uns 6 ou 7 global cooldowns defendendo, batendo, defendendo Entre uma Vendor Shield, um dispel, eu dou o dispel Porque mesmo se o bicho virar em mim, eu tô morrendo Mas se o tanque morrer, o arpa Se o DPS morrer, é menos dano Ah, mas morreu o bicho, né? Ou não? Morreu alguns, né? Caraca, meu Tá, quem é o cara que dá poison? É um desses aqui É o Sniper? Não, deve ser o Invader Tem cara de... é lá, é ele mesmo É esse nego escroto aí É o Invader que quer morrer primeiro, então Então quando você tiver aí, dá... dá, tipo, tenta dar stun O Hammer of Justice do Invader Porque ele toma... é isso Não toma Ele toma, acabou de tomar, velho Não toma, não toma, não toma O cara é stunado de bom, não toma, não toma Não é, não Ele tomou de feliz Ah, vou tomar Coitado Já fudi esse nego aí Vamos fazer o lançado do Boss agora Quando ele der a volta, a gente puxa e fica aqui na esquerda Olha lá, o Invader Não, aqui, 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 aqui Ei, ei, ei Dá a volta aqui Com o Boss Sim, tem alien aqui ainda Olha lá, Invader Você chega estudando Invader já Calma que o... Uh Saber que o Boss é parar, não Olha lá, ele tá com o... Olha lá, ele tá com o Poison, tá vendo? É ele mesmo Bichinho com cara de vôo Ah, se você stunar ele quando ele tá com o Poison Ele acabou o debuff dele Pronto É simples Ah, ele stunou agora enquanto ele tava dando o buff Ih, bem mais de boa Deixa eu chamar o pet lá, peraí Vem andando É Ok Posso puxar? Uhum, 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 pode Isso, cada um dá Fica dando os negocinhos aí Porque... Filho, você tá batendo Não, não é sempre do outro lado não É Obrigado, Boss Pelo menos você me ajudou a responder Sim, dessa vez ele ajudou a gente É, ele falou Ah, já que vocês estão em dúvida Então é isso aqui, ó Só que eu preciso ficar fora desse... Epa Epa Não era pra ter tomado isso aí não, hein Ok Ok Todo mundo pachado Ué Ele deu a animação, mas ele tá parado É Cansou? Ele cansou, ele falou, já me mexi pra caralho Hum, tá aqui Aqui, tá aqui, dá safe Ok Ok Que foi Fogar É Fogar Como é que ele foi Fogar Parece que ele está doendo, assim. Aqui não está tanto andando. Nossa, não está muito dos melhores ali, não. Vixe, esse dano doi. Ok. Mas foi. Foi, é fazível, velho. Não, sim, sim, com certeza. Tem que melhorar o posicionamento do boss, eu acho. Acho que tem que começar na ponta. Cura aí. Come aí, gente, enquanto animação. Vou tentar ter que curar, não. Não, não. Eu só dei o riptide ali no mini. Eu começo. Dá para eu ir para o time e passar por esloval? É possível. Porque aqui eu já vi que em cima é o melhor, mas... Não vou usar o cooldown aqui, eu vou usar na próxima. Quer que eu tire? Tirei. Por favor, por favor. Ok. Porque eu já não estava com o cooldown que eu tinha usado no meio dele. Eu imagino. Tá, vai, mata esse aí, vai indo para o outro. Cara, bugou o canhão. Nossa, o canhão está bugado. Nossa, velho, que sorte que deu para mirar no nada. Eu não posso te ver em você, cara. Eu sou bom. Você. É, aqui eu não tenho como tirar agora, não. Não, não, tranquilo. Eu vou tirar. Não, ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Não matou o bicho aqui, não. Cara. Você não pode sair do bicho, sim, não. Achei que estava morto. Morto até quando está zero de vida. Cada um, não tenho em dois, em um. Tenho, Mara. Foi, foi, foi. Ok. Eu posso tirar o próximo, se quiser. Por favor. Ok. Se vier em duas pessoas, eu vou no melee. Ok. Ah, não, foi no Thunder. Tirei. Não, eu vou tirar. Porque quando está no Thunder, no Thunder ainda é tipo... Eu sei que ele ganha. Não, mas só tirar. Nossa, o tanque está... O canhão está... Eu estou olhando a boca do canhão, cara. Como se eu estivesse dentro do... Nossa, bicho, é meio dói, mano. Estou com medo de passar ali. É, então. Parece que ele vai matar, né? É, não... Cuidado para estar de pé no meio do caminho, porque você joga o pessoal para a água. Não, não. Tranquilo. Eu já... Você encheu. Você percebeu que você falou isso duas vezes, né? Não, é porque... Não. É que na última vez que a gente fez isso, o boss, você falou o meu problema. Não. 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 Boa, tá, velho. Vou ver que o negócio... Vou, vou, vou... Agora que você desbugou. Pronto. E foi quase mais dois, eu acho. Não se esqueçam de se inscreverem e olharem também os outros vídeos no canal. Aqui embaixo estão minhas redes sociais e o apoio de vocês é muito importante. Deixem nos comentários o que vocês querem ver, o que vocês estão gostando de ver e se vocês gostaram. Ok? Falou! Deixem nos comentários. Deixem nos comentários. Deixem nos comentários. Obrigado.